Esperanto Notícias, informativo da Associação Paulista de Esperanto, redação Paulo Sérgio Viana, locução Ana Lobo de Carvalho, 15 de junho de 2021. A Associação Cultural Esperantista da Província de Liaoning, na China, está promovendo a segunda declamação de poemas em Esperanto, O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Wu Goiang, e tem por finalidade comemorar o primeiro ano de existência da Associação, bem como o 134º aniversário do lançamento do Esperanto. A Universidade de Shenyang tem promovido eventos em que demonstra apoio à ideia da língua internacional para todos os povos. Para a declamação, os organizadores convidam esperantistas de todas as partes do mundo que enviem vídeos de até 4 minutos, bem como saudações aos samedianos chineses. Marta e Iomo cantam Maioma, música do Congo em Esperanto Mais um lançamento do selo francês Vinyl Cosmo, especializado em música em Esperanto, está disponível em edição virtual. Trata-se do álbum Marta e Iomo cantam Maioma, com seis faixas em Esperanto e na língua Lingala. O trabalho é fruto de colaboração entre o compositor Maioma, que mora em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e os músicos franceses de Iomo e Marta Juliá, em Toulouse, na França. O compositor Maioma já produziu antes um álbum em Esperanto, em parceria com Iomo, e a sua obra vem enriquecer a cultura esperantista com aspectos da cultura africana. É possível ouvir amostras das gravações no link da descrição do áudio. Esperanto, a verdadeira língua internacional A verdadeira língua internacional